Eu quero que a gente se vou representar agora Agora é a boca aguda no palco Eu sou do último, Ramuda Eu tive tudo pra ser Um bandidão revoltado Eu sou considerado lá De ponta a ponta Nos parceiros que eu tenho Até pedir a chora Alienação da televisão É constante Um cara e uma mulher pra mim não é o bastante Bem longe da PT De sempre nos alemão Ao contrário dos amigos Eu desvirei do lado bom Hoje o grande nos irmão dá a sentença Mas antes do futebol Depois do futebol é o que comenta Mas represento é só 4 pra cada lado O mundo de morro com 200 anos Continua em raiva O jogo não é contra, torneio a favor E a regra do meu time é liberdade Vai ser amor O time é vencedor, só ganha de goleia O time mata a palmação Leão da 3, 4, 8, 10 Essa parada que eu falo desde o começo Turmão já tá ligado que amizade não tem preço Não importa quanto tempo que a gente se correta A gente se envelhece e a verdade quer Quero, 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 certo quero de zombi Quero, quero, cara, tamo junto até o fim Eu sou o D. Morro com o do, só digo em vencedores TCHM, foi que é uma barra contra a palmação De grandeza, indagredição Eu sou o D. Morro com o de pé O barra badeada O que mata a salvação Leão da 3, 4, 8, 10 Eu sou o D. Morro com o do, só digo em vencedores Vou que é uma barra contra a palmação De grandeza, indagredição Eu sou o D. Morro com o de pé O barra badeada O que mata a salvação Morra com o meu agente natural, conversa da primeira pessoa do clonal Atenção ultimata, salvação e a glória O coração de Deus Santo enquanto o sangue escoa O poder do estante, o ocupante do Ophala O modo de uma 9 milímetros, a gente se resolve nesses perímetros Nesse limite, eu trago, trago, se torce a gente Se traz, conta da água quente Essas pessoas de maravilhoso enquanto não são as trompecas Não eu, porra, junta, julga Fora e não terá com o meu chico, por um desejo A barata de jura, as pessoas de verdade Problemas, genemas, alfante Não existimos o lotes, o lote, o foco, os inseto Tem moleque um ócio, conhece o nosso pato, o raiete Se você estava com a chica, vem o condameto Foi o aumento da aldestade, sempre está de na alma Do braço, já italiano, não é do problema Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. o poder da diversidade.